Isso é muito simples assim, isso é mentira total, porque repara, esta imagem que era transmitida nesse disco, que era a imagem das mensagens de Natal, eu para cá estou muito bem, muitas propriedades, aquela coisa dos soldados, muitas propriedades, não sei o quê, não sei o quê, repara, é mentira total, repara, porque para já, quer dizer, tu nunca escrevias, eu pelo menos este era o sentimento que me dominava a mim e que dominava naturalmente os soldados, não é? Quer dizer, ninguém ia escrever para cá, dizer, é pá, se eu tenho uma buscada do Carasas, quer dizer, tive caso de morrer, não vais dizer isso ao teu pai nem à tua mãe, quer dizer, quando muito, pois tivemos uns problemas e tal, não aconteceu nada, não é? Agora, o problema é que a guerra é terrível em Moçambique, quer dizer, sobretudo era a guerra, é a fase pior da guerra de guerrilha que era a guerra da mina, percebes, quer dizer, aí não havia hipótese, quer dizer, era pim, era pelo zero o ar e acabou, ficava um metro e meio que me ia ficar mais que um, coitado, mas enfim.